Música Ivelisse Veiga, a melhor especialista nacional de salto e comprimento, foi quem mais voou em Fátima no primeiro desafio de verão da Federação Portuguesa de Atletismo ao alcançar a marca de 6,19 metros com vento muito superior ao regulamentar. A atleta que o ano passado representou Portugal nos Mundiais de Doha viu a sua adversária Lucinda Gomes do Estreito conseguir ter o único salto com vento regulamentar desta tarde tendo feito a marca de 5,79 metros. Contudo, a atleta que representou o clube insular foi ultrapassada pela júnior Agatha de Sousa do grupo atletismo de Fátima que nesta tarde ventosa saltou a marca de 6,04 metros mas o vento também muito superior ao regulamentar ainda assim deu para ficar nessa segunda posição atrás de Ivelisse Veiga. Atrás dela ficou a sua colega de equipa Ana Oliveira uma especialista em provas combinadas que conseguiu a marca de 5,74 metros mas com um vento que superava a 5 metros por segundo no sentido da corrida portanto inviabiliza a homologação desta marca. Finalmente, na última posição ficou Eduarda Ferreira do Juventude Vidigalense que saltou a 5,14 metros também com vento superior ao regulamentar. A vontade das atletas regressarem à competição era muita, como mostraram aqui na pista de atletismo do Estádio Papa Francisco em Fátima com Ivelisse Veiga a pedecer algumas palavras para a nossa reportagem. Boa tarde, como foi regressar à competição? Foi muito bom, sem dúvida nós os atletas treinamos muito principalmente para competir e sem dúvida foi excelente estava com muita vontade de voltar a ele. E como ficou a prova? A prova, mas aqui o objetivo não era em si a marca até porque estávamos num contexto diferente voltámos num contexto diferente o principal objetivo aqui era de certa forma trazer um pouco de esperança a todos os atletas não só aos mais novos mas também aos mais velhos começarem a ganhar confiança nos treinos para aos poucos irmos voltando à normalidade. As condições de segurança foram as esperadas? E sentiu-se segura? Sim, sim, senti-me muito segura estava tudo com uma excelente organização praticamente até me esqueci um pouco da situação em que estamos a viver na atualidade. Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado